Estamos de volta com os donos da bola, daqui a pouco a gente retoma o bate-papo aqui com o goleiro do São José Futsal, o Gaúcho, mas antes, a Live Office tem uma notícia importante pra você. Veja aí. Preste atenção na notícia importante que a Live Office tem pra você. Você tem um financiamento de carro, moto, caminhão? Foi vítima de juros abusivos? As parcelas de seu financiamento estão atrasadas? Estão ameaçando tomar o seu veículo com busca e apreensão? Calma, não se desespere. A Live Office é uma empresa especializada na redução da parcela do seu financiamento e é especialista na luta contra busca e apreensão. Ligue agora mesmo para a central de atendimento da Live Officer nos telefones que aparecem no seu vídeo ou acesse o nosso site. Temos escritórios espalhados por todo o Brasil. Juros abusivos, parcelas atrasadas, carro com busca e apreensão, bateu o desespero? A Live Officer tem a solução pra você que ligar agora. Live Officer, uma empresa especializada em juros abusivos. Juros abusivos nunca mais. Live Officer. Olha isso aí. Então, pegue o telefone e ligue agora para a Live Office. O telefone é o 12-320-643-77. Não pague mais juros abusivos. A Live Office é uma empresa especializada em juros abusivos. Lembre-se, hein? Juros abusivos nunca mais. Ligue para a Live Office. A gente tem as defesas do Gaúcho aí. Você pode soltar pra gente, Nelson? Lá em Taubaté. Gaúcho, você que fez... Olha aí. Esse contra o Taubaté, né? Duas grandes defesas. Tem uma agora no fim do jogo. Aliás, o nosso amigo jornalista João Carlos de Bia, nosso chefe de reportagem, disse que você é um monstro no gol, Gaúcho. Ele estava lá acompanhando a partida. Que você ganhou 50% do jogo para o São José contra o Taubaté. Fico feliz em poder ajudar a equipe, né? Mas acho que o pessoal também me ajuda muito ali na defesa ali. Então, fica até mais fácil. As bolas ficam mais fáceis para fazer as defesas, assim. Tem uma história de goleiro assim, Gaúcho? Os goleiros são mais encorpados. Você é magrinho, né? A agilidade conta mais do que ser um goleiro mais forte, assim, para... Olha, essa daí espalmou pegou lá na travessão. Facilita para você? Para você ser magrinho, assim? Menor? É, eu acho que a gente tem mais agilidade, assim, né? Acho que pelo peso, por ser mais leve, né? Mas o bom do goleiro grande é talvez aquelas bolas... O goleiro assim, igual eu, assim, leva bolada, segura, mas pá, safá, assim. Você não tem jeito. Aliás, ele é gaúcho, tem quantos anos, Vinícius? Tem 25 anos. Vinícius, conhecido como Alex. Alex, não vou nem te perguntar o seu ídolo no gol. Olha, a gente se espelha bastante, assim, no Thiago e no Lavuzier, assim, que eu tenho, assim... Lavuzier parou? Parou, ele parou. E no campo? Ah, no campo eu gostava muito do Marcos, do goleiro. Eu achei, eu jurava que você ia falar Tafarel. É. Ah, não pode. Tafarel é do Inter, né? Não pode, ele é gremista, ele é gremista, não pode. É goleiro Danley. É, Danley. Danley. Agora, o Gaúcho, amanhã, né, vira a chave, Liga Paulista, o Ioca de Guaratinguetá, duelo regional, fica mais complicado por ser um time aqui da região? Ah, com certeza, acho que tem uma grande equipe, tem até jogadores que já trabalhei junto lá, tem jogadores bons e acho que vai ser um jogo difícil e a gente também vem com uma sequência de jogos aí, então procurar estar bem focado, né, pra gente fazer um bom jogo e ganhar, né, os três pontos que seria muito importante pra gente. Agora, no Paulista, vocês não têm empatado muito, né? Acho que eles empataram dois jogos só. É, se não me engano, só. Ganharam bem mais, tá em terceiro lugar, né, uma classificação bem mais. O Ioca tá em quarto, quinto também, né, vai ser um pega bom. O Ioca tá um pouquinho abaixo, deve estar em sétimo, oitavo lugar, isso. Tá, mas é um confronto legal amanhã no ginásio do Tênis Clube e no Paulista o torcedor sabe que o São José ou ganha ou perde, né, no empate. Não empata. É diferente. O Galo, só passar a chuva por pinda, durou quanto tempo lá? Eu lembro que você esteve aqui com a gente no jogo aberto uma vez? Isso. O Gaúcho foi vice-campeão paulista, eu acho, por pinda. Isso, foi bem isso. Fiquei três anos em pinda, aí eu fui pra Erechim em 2013, no Atlântico Erechim. Jogou a liga lá? Joguei a liga e em 2014 eu tava no Jaraguá, no Jaraguá Futsal. O Jaraguá que foi muito famoso no tempo do Falcão, né, quando tinha a Malve e tal. Quando parou, a Malve parou de patrocinar, o Falcão saiu de lado e eu a impressão de que ia acabar. E o Jaraguá tá bem demais no campeonato, né? Isso, então ano passado voltou até o público, né? Começou a ter público alto e daí agora tá retornando de novo ao cenário do futsal. É isso que você falou, Renata. O futsal gaúcho, o futsal do sul, né? E o estilo de jogo é muito diferente de São Paulo? Aqui eu acho que é mais tecnicamente, taticamente. E lá eu acho que envolve mais raça, entendeu? Mas os clubes lá são grandes clubes também. Então tá bem nivelado, assim, podemos dizer. Agora, Galuche, pra terminar, rapidamente. Vocês disputam a Liga Nacional e a Liga Paulista. Daqui um mês, mais ou menos, começam os jogos regionais, né? E o time vai completo também pra buscar o título? Sim, com certeza. O time completo. Temos que fazer, até ir bem também, né? Inclusive, buscar o título, né? Ser a prefeitura também, que nos ajuda muito aí. Então a gente precisa muito desse título dos regionais. Aliás, se não for com o time completo, Zé Luiz Nunes corta a verba. Corta a verba. Galuche, muito obrigado pela presença. Parabéns pelo seu trabalho. E boa sorte amanhã contra o Ioca de Guaratinguetá. Muito obrigado. Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Agora, daqui a pouco, vamos falar de handball. Depois de conquistar o tricampeonato do Pan-Americano, o Taubaté vai em busca agora do título paulista. Voltamos já. Tchau. Tchau.